E aí família, tudo verde com vocês né? Faltam dois dias pra gente voltar a ver o verdão em campo Ansiedade, tá demais né gente? Mas antes tem algumas informações aqui pra passar pra vocês Então fiquem comigo até o final do vídeo, tem muita coisa pra gente falar, belezinha? Lembrando que esse vídeo é patrocinado pelo OneFootball, aquele aplicativo top que vai deixar você super bem informado Sobre tudo que acontece com o seu clube do coração, isso mesmo, você pode acompanhar também ali ao vivo o resultado do jogo O que você quiser gente, além de assistir a Bum Desliga ao vivo e de graça gente Você não paga nada pra ter esse aplicativo aí no seu celular, é parceiro do canal E se é parceiro do canal você dá aquele apoio baixando o aplicativo gratuito que eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição Belezinha gente? Então já aproveita que você chegou nesse vídeo até aqui Deixa um likezinho maneiro, se inscreva aqui no canal, ativa o sino de notificação também Assim você não perde nenhuma informação do verdão, nada, nada, nada Tá voltando o jogo como eu citei no começo né gente? Tá voltando essas duas semanas de pausa Aí foram semanas longas, mas a gente vai voltar a ver o verdão em campo Espero que estejam se preparando muito porque a gente já volta com o pedreiro aí pegando o Flamengo domingo né gente? Vamos torcer pra que o Palmeiras vença essa partida e convença né? Enfim, o que eu queria falar aqui, o assunto principal do vídeo sim, é o Daniel Alves Cássia, por que o Daniel Alves? O que ele tem a ver com o Palmeiras? Bom, todo mundo já tá sabendo, provavelmente já deve ter recebido aí né Em grupo de WhatsApp que o Daniel Alves não faz mais parte do São Paulo Parece que por conta de não ter recebido seus salários, dinheiro atrasado, sei lá o que o São Paulo tá devendo pra ele Ele falou pra diretoria do São Paulo, empresário dele falou que ele não jogaria até esse acerto né? Mas deram uma coletiva hoje à tarde aí dizendo que ele não joga, a própria diretoria do São Paulo dizendo que ele não joga mais pelo São Paulo né? Engraçado, bom, tá uma loucura lá, a torcida do São Paulo tá doida, enfim É engraçado que um tempinho atrás aí teve um presidente né? Que falou que o Palmeiras tava se apequinando né? O Palmeiras tava se apequinando, enfim né? Enfim, mas o assunto nem é esse que tá acontecendo Por conta disso já foi especulado e falado a tarde toda Daniel Alves no Palmeiras Gente, a torcida do Palmeiras é de ter que dar risada às vezes Porque a própria torcida do Palmeiras às vezes acaba trazendo esse assunto à tona Tipo assim, inventando história de que o Palmeiras já estaria Alguns, provavelmente alguns de vocês já devem ter recebido aí no WhatsApp A informação de que o Palmeiras tava pensando em negociar com o Daniel Alves Gente, mentira tá? Isso não vai acontecer O Palmeiras nem pensa em negociar com o Daniel Alves Aí vem a opinião, porque eu sei que vai ter gente aqui dizendo que Ah, mas seria um bom jogador pra investir Vai ter gente dizendo que pelo amor de Deus, que ideia de maluco É um jogador que já tem 38 anos É bem o problematicozinho ali com o elenco Se eu não me engano, um tempinho atrás, logo quando ele chegou no São Paulo A própria torcida do São Paulo falou que ele comandava tudo ali Queria até comandar muito mais que o técnico, o vestiário, enfim Hoje a gente sabe que o Palmeiras necessita de um lateral direito Muita gente fala que o Marcos Rocha não vai aguentar mais muito tempo Também precisa de um substituto à altura E com isso, pessoal, a torcida do Palmeiras A própria torcida do Palmeiras especulou a tarde toda Por que não investir no Daniel Alves? E eu estou aqui trazendo a informação pra vocês Que não procede, tá? Que não tem nenhuma negociação O Palmeiras não vai fazer nenhuma negociação Então se você recebeu esse tipo de informação no seu WhatsApp Se você viu esse tipo de informação Gente, é mentira, não tem nada Tá? O Palmeiras não pensa Ainda mais no gariote estando à frente do Palmeiras, né? Quem foi o gênio que pensou que o Palmeiras poderia tentar a negociação com o Daniel Alves? Gente, isso não vai acontecer Só que assim, como eu falei Vai dividir opiniões aqui embaixo O Palmeiras poderia investir? Aí é uma outra pergunta Deveria? Eu, sinceramente, não queria o Daniel Alves aqui no Palmeiras Até pelo salário que ele ganha O salário que ele ganha dá pra gente contratar um lateral direito no mercado Mesmo que não vier pra esse ano, mas pro ano que vem Um lateral direito com um valor bem abaixo do que o Daniel Alves ganha E um jogador novo Um jogador que possa agregar anos e anos no Palmeiras Que o Palmeiras possa fazer um contrato Que talvez um dia possa lucrar com esse jogador A gente sabe que o Daniel Alves é jogador de seleção Tem um bom currículo, né? Podemos usar esse termo currículo Porque o cara tem uma carreira Uma boa Fez uma boa carreira Mas eu acho que o tempo dele A boa fase dele talvez tenha já se esgotado E engraçado Eu acho que é importante falar isso, né? O jogador fala que Ah, eu vou jogar no clube que eu torço Por amor Por amor à camisa Amor à camisa? Né? Amor à camisa? Ó, pega minhas coisas e vai embora Se eu não tô recebendo É lógico, ninguém precisa trabalhar sem receber Isso tá errado Né? Isso tá errado Completamente Mas o amor à camisa Final de Final de contrato Enfim, né? Deixa pro São Paulino se matarem lá É... Sobre esse assunto, né? Deixa eles se resolverem lá A informação que eu queria trazer pra vocês É que é essa Que não tem nada O Palmeiras não vai atrás do Daniel Alves Daniel Alves não vai jogar no Palmeiras Então, torcida do Palmeiras Pelo amor de Deus Vocês mesmo Trazem esse assunto aí Comentam sobre isso E aí acaba gerando Vários sites Querendo publicar A informação de que o Palmeiras Estaria tentando algo Pelo Daniel Alves Isso não procede Só pra finalizar o vídeo Uma boa notícia O Gomes já treinou ali Com o elenco do Palmeiras, né? Vai, ó Ser o titular Contra o Flamengo No domingo E o Everton tá É... Provavelmente joga Joga não Provavelmente treina amanhã Parece que ia fazer um trabalho hoje Na parte da tarde A parte E volta a treinar amanhã de manhã Então, provavelmente Também vai ser O goleiro titular Contra o Flamengo Né, torcida? Então, só pra atualizar vocês aí Sobre essas informações Do Verdão E queria desmentir Essa informação aí Sobre o Daniel Alves Belezinha? Deixe seu comentário aqui A sua opinião É muito importante Eu volto com mais informações Do Palmeiras Assim que tiver Se não, a gente volta aí Domingo pra enfrentar o Flamengo Tamo junto? Deixe seu comentário aqui Já que você chegou nesse vídeo Até aqui Se você quer live ao vivo React ao vivo Ou se você prefere Gravado E depois Depois que eu poste O react Deixe aí a opinião de vocês Belezinha? Tamo junto família Um beijo Um abraço Até mais E avante palestra Tchau